E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade é War Hobbits, né? Então vou mostrar as atualizações, não tem tanta novidade comparado ao último vídeo. O que que eu tô fazendo? Estou melhorando aqui o... Eu tô sem... Pra falar a verdade, eu tô sem prata, né? Porque pra evoluir, né? Pra pegar esse workshop, ele pega muita prata, né? Tanto é que, na verdade, eu tava querendo botar todos os seis com o Scorpion. Mas isso aqui, cara, é quase um milhão pra cada isso aqui. Então vou precisar de quase o quê? Um seis milhão toda hora. E cada partida dá muito pouco, entendeu? Então demora muito pra juntar prata. Então... Tenta que tem alguns upgrades que eu tô até deixando de fazer porque tá faltando prata, né? Então, é isso. Eu tô... Melhorando essa arma, né? Uma dessas... Molote. Que é essas armas aqui do... Do Griffin. Né? Que... Que eu não tava upando, né? Mas eu voltei a upar por quê? Era um dos ups até que mais barato. Ó, é dois milhão, né? Então, pra quem tá com pouca grana e não quer deixar a pesquisa parada, é uma das ótimas opções pra você fazer isso, né? Mas chega de delongas. Eu vou focar mais no Beacon Rush, que é uma das missão aqui. Ó, capture pelo menos cinco Beacon em pelo menos três batalhas. Mas, cara, tá muito difícil bater isso aqui. Tá muito difícil, né? Eu tô tentando, mas não tá fácil. Até que eu troquei aqui. Eu tinha Fenrir, mas eu coloquei o Kossak, né? Pra pegar os... Ah! Os farol. Mas tá difícil, gente. Tá difícil. Então, eu vou começar aqui com... Kossak! Vai, bosta. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Eita, captura, 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 captura. Isso! Bosta. Pelo menos, eu consegui capturar um aqui. Tô com... Tô com aqui o... Burra-Fan. Caralho, esse... Esse negócio me fritou. Ah, que bocó! Ha, ha, caiu! Oh, caralho! Uh, morri! Eu vou com um Fenrir, então. O cara terminar o escudo dele... Mas vou meter tiro nele. Morreu, 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 morreu. Beleza. Ah, que bosta, velho. O cara, com três mundar, velho. Maldição, cara, maldição. Alguém, venha me curar, venha me curar. Ah, que bosta. Ah, maldi, está usando cura. Vou ficar aqui, eu vou, vou de arco, vou soltar o, 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 a névoa, a névoa do mal. Espera, ele caiu, eu vou soltar o tiro espacial. Ciro espacial. Tiro espacial. Tchau. Acaba a explodir, acaba a explodir. 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 a bolsa por cê vai vamos juntos, vamos juntos, dá pra virar tiro espacial ahhh, coloquei cura ae, perdemos ai não dá né velho tem que aproveitar esse momento VIP só tem uma hora ele dá 50% de tudo né mas tá fioda gente, tá fioda este é o momento pra você juntar plata mas também cá entre nós né fica jogando inúmeras vezes às vezes sei lá às vezes em ae morre desgraceira e recarrega 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 morre morre eu vou com Fenrir já que tem dois aqui dois palhaços vamos 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 deixa eu mate esse palhaço é tanque eu também sou tanque eu também sou thunder tanque é ai caraco quem que tá me atacando recarrega 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 tá longe deixa eu acelerar aqui hum a pintura também fica foda né vou pegar o outro outro safado aqui sabia eu sabia vou matar isso hehehehe isso ele é meu isso recarrega 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 pô já tem titã lá na frente vamos ajudar ele gente vamos ajudar ele isso 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 mata 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 ae não puxou tiro espacial mata 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 certo mata certo mata mata certo mata a maldita cura isso é olha o maldito que tá escondidinho 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 você vai morrer ou escondidinho ele não não tem v não 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 Achei lá na frente. Ajudar a galera aqui. Focando o titã. Ah, titã. Titã. Vem que agora eu não tinha tanto medo assim de titã. Vai tomar tiro espacial. Belezinha. Agora eu vou de... Zeroth. Zeroth. Frita-te-demand aqui. Vai morrer titã. Titan do Slayer. Ah. Zero. Isso. Vamos, 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 vamos. Maldição. Maldito escudo. Vai morrer, vai morrer. Isso. Isso. Hay. mistake. Ah, boss, eu morri. eu vou de na dança vou ajudar todo mundo aqui vou dar ele para ter demanda o repartido mesmo que é para ter demanda dá uma bufada aqui Não, não. Não, não. Não. Ai, caraco. Que maldição, cara. Morri. Meu, cadê todo mundo, velho? Perdemos. Tiro espacial. Morri, 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 morri. Perdemos. Cara, como? Eu matei pra caramba. Como é que perdemos? Cara, a gente tava ganhando. Eu matei pra caramba, velho. Nossa, eu matei sete. Olha, eu fui primeiro. Não dá. Esse cara não ajuda. Né? Become Rush. Tchau. Ah, que bosta, era para ter colocado o Kossaki. Eu vi quando tem aquela bola. Mata, 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 mata. Iiii, mata, mata, mata. Iiii, isso. Aí. Aí. Oh, sacana, matando o Kossaki por trás. Vai morrer. Que beleza, que beleza. Mata, 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 mata. Ah, maldição. Acabou. Recarrega, recarrega. Isso. O que era? Isso. Era meu kill, maldito. Mostra a sua cara A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Aê, 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 aê Tô sentando tiro nele Mais uma kill que eu não consegui Aparece no meu radar Aê, gente E eu acho que ele é o Scorpion Vai aparecer perto de mim Vamos, Scorpion Você está no meu radar Vem aqui Matem, 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 matem Tiro espacial Será que eu solto o tiro espacial? Eu ia soltar Numa ocasião especial Mas Essa ocasião especial Não veio Tiro espacial Ah, bosta Morreu antes Ganhamos Ah, morri Que laser maldito Eu vou de Fan her Esse laser maldito não consegue me matar Mas ganhamos O que importa É que Ganhamos Só mais uma Gameplay Eu vou de Kusaki Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Maldito Mas eu também Entrei na lista Porque Fiz junto Ah 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 Ah, não Não consegui Bosta Ah Ah Meu Vem aqui Eu vou Vou fritar Todo mundo Duas bolas Cara Aqui Fela Maldito Maldito Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê Caraca Caraca Mano Quem é que tá Cadê o suporte Cara Cadê o suporte Maldição Morre Eu vou Eu vou Eu vou Deeeer Esse aqui Maldição Ah Não Você não pode Usar o invulnerável Agora Ai Que fã Isso Isso Maldito Maldito escudo Cara Meu cara Tem Quantos escudos Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Isso Isso Mano E agora Ah Maldito Usou Mata 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 Vou ficar só nele Isso Ah Ah Não Velho Titã Cadê 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 Ai Fela Maldito Ai Tiro espacial Fila Vé Tá perdendo Tá perdendo O De novo Vé Ó Nú Eu B Meu Vamos lá. Perdemos. Tinha tudo para a gente ganhar. Mais uma gameplay. Hoje vai ser Sabicamurash. Deve ter ido para o meio. Eu fiz besteira. Recarrega. Isso. Como eu odeio aquela bola. Vamos, gente. Vamos, gente. Isso. Recarrega. Recarrega. Me travou. Maldito. 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 Arp. Porque tem muito robô amontoado em um só lugar. Aí é ótimo você usar o Arp. Faz essa neva e mata a mante de mercele aí. Yeah. Ah, f**k. Eu nunca... eu nunca fui mal... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, desgraceira Isso Cara, eu tô, tô, full ainda Vamos, estamos conseguindo I never do mal Yeah, yeah Oh, pode ir daqui Pra esquerda Maldito 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 Como está o voo? DTRIPLE KILL E lá vamo nós, vamo fritar esse titã de tiro espacial, titã do Slayer, Nessey, ah, vacilei, vacilei, ah, maldiciones, deixa eu usar a cura aqui, Cura, 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 Mestre, Vem, 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 né, assin, ah, não, ABOSTA!!! Tiro espacial! Morre, morre, morre! Isso! Vamos voar, vamos voar! Que coisa aqui, reelembro! Caralho, mano! Tô matando pra caralho, mano! Nessa, velho! El Matador! Ah, já era, perdi! Mas, valeu! Valeu a pena! Ê, ê! Fica de Lange! Não, meu Deus! Hum, hum! A bosta! A bosta! Fudeu! A bosta! Malediction! A gente tá quase pra ganhar! Não, meu Deus! Travei! Deixa eu matar esse merdito! Isso! Ah, velho! Vai ter todo mundo, velho! Ganhamos! Nossa, velho! Eu matei! Pra caramba! Beleza! Então, é isso! Espero que vocês gostem dessa gameplay! Deixa aquele like hoje! Esse like, comenta e compartilha! E se inscreva no canal! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!